Agora meio-dia e 36 e a gente volta a falar sobre obras, porque os vereadores de Cascavel estão propondo que a Prefeitura dê mais transparência aos gastos públicos em obras e serviços de engenharia. A proposta é que os dados fiquem acessíveis de maneira detalhada e de fácil compreensão no site da Prefeitura. O objetivo é fazer com que o município de Cascavel crie ferramentas para tornar as informações de obras públicas mais transparentes. Valor de obra, período para o prazo de conclusão dos trabalhos, materiais utilizados, aditivos. Segundo os vereadores que estão propondo este projeto de lei, essas informações hoje não são tão claras. Está muito confuso, porque quando fala que tem informação, só que são informações com linguagem diferenciada da linguagem do povo. Tanto é que nós como vereador e muitos dos vereadores têm assessor que são qualificado e têm conhecimento técnico, é difícil de entender. Então a gente quer que seja algo simples para a população saber realmente o que está acontecendo e onde está sendo investido o seu dinheiro. O projeto estava previsto para entrar em votação nesta segunda-feira, mas teve uma reunião entre os vereadores e o secretário de obras de Cascavel. Que pediu um adiamento de prazo. Porque o projeto após ser votado na Câmara de Vereador, o prefeito tem 15 dias para sancionar ou vetar. Mas como esse é um projeto constitucional e tem vários municípios, não tem como ter um veto. Então a partir daí, de 15 dias para frente, teria 90 dias para pôr ele em prática e talvez o município não esteja preparado ainda. Com informações da Câmara de Vereadores de Cascavel, Fernando Lopes para o Jornal Tarubá Primeira Edição.